Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal, hoje sexta-feira 28 de janeiro, dia de Santo Tomás de Aquino, o grande Santo Tomás de Aquino, que escreveu a Suma Teológica, que escreveu a Suma contra os Gentios, uma das mentes mais brilhantes de todo o cristianismo, que usou a teoria de Aristóteles e verdadeiramente, através dessa teoria, sistematizou o pensamento cristão, a contribuição de Santo Tomás de Aquino, gente, é inigualável, difícil colocar em palavras, sabe? Alguém muito especial, que eu particularmente gosto muito, tá? Olha só, se você é novo ou nova aqui no canal, convido você a se inscrever agora no canal, rapidinho se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui e deixa já o seu joinha, seu like, sua curtida de antemão nesse vídeo, que assim você me ajuda demais a evangelizar, tá certo? Olha, o evangelho está em Mateus capítulo, aliás, Marcos capítulo 4, versículos do 26 ao 34. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra, ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga, quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou, com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu gosto demais dessas duas parábolas de Jesus, porque elas falam do poder do pequeno, da fidelidade nas pequenas coisas. O reino de Deus é como alguém que vai dormir, espalha a semente, dorme e acorda, a semente vai germinando, ele não percebe. De repente, na hora que ele vê, tem um grande fruto ali, aparecem as folhas, depois a espiga, por fim os grãos que enchem a espiga. Depois as espigas estão maduras e ele colhe. Depois fala também, Jesus usa outra parábola, falando do grão de mostarda, que é pequeno, mas é jogado na terra, vem a água, vem o sol, os sais minerais da terra são extraídos. De repente ele cresce e quando menos se percebe, tem uma grande hortaliça, uma grande árvore, melhor dizendo, uma das maiores que existem, que é a árvore gerada pelo grão de mostarda. Isso nos fala, filho, filha, do poder do pequeno. Às vezes a gente quer começar grande em tudo. A gente quer começar tendo reconhecimento, a gente quer começar um trabalho já ganhando muito, quer começar um canal no YouTube, um projeto de evangelização pela internet, nas redes sociais, um encontro já tendo sucesso, reconhecimento. Não, não, não é assim que funciona. Sobretudo no reino de Deus. Tenha coragem de começar pequeno. É. Tenha coragem de ser fiel no pouco. A Bíblia diz, o Evangelho mesmo diz, se você é fiel no pouco, Deus te confia mais, sabe? Tenha coragem de ser fiel no pouco, que Deus vai te confiar mais. O que Deus te pede hoje? É abrir e fechar a igreja? É ser um catequista? É ser um bom marido? Um bom namorado, aliás? Ah, eu quero ter uma boa esposa. Seja um bom marido hoje. Cuide da sua esposa hoje. Cuide da sua namorada hoje, melhor dizendo, que amanhã vai ser a sua esposa, né? Seja fiel no pouco. Deus te confiou esse namoro? Cuide dele. Porque esse namoro vai gerar um bom casamento. Vai gerar filhos. Deus te confiou um grupinho de oração, ali com poucas pessoas? Seja fiel. Deus te confiou um filho só, você quer ter mais? Mostre para Deus que você está cuidando bem desse filho e que ele vai te dar mais. Sabe? Seja fiel no pouquinho que você tem hoje na mão. O que você tem em mãos hoje? É nisso que você precisa ser fiel. Seja fiel nesse pouquinho. Que Deus vai te confiar mais. E saiba que o reino de Deus, existe uma mística no reino de Deus. Padre, eu estou rezando e pedindo e nada acontece. Calma. Persevera rezando. Não desiste. Muitas vezes a gente desiste de procurar o tesouro quando a gente está a 30 centímetros dele. Quando ele está quase nas nossas mãos e a gente desiste. Calma. Você não está vendo Deus fazer, mas ele está fazendo. Você ainda não está vendo Deus responder a sua oração. Mas ele está trabalhando naquilo que você está fazendo, naquilo que você está pedindo. Entendeu? Seja fiel. Continua rezando. Continua clamando. Continua pedindo. Continua fazendo o seu melhor. Deus é fiel. Na hora certa vai acontecer. E quando estiver pronto, ele vai te mostrar o que ele já fez nesse tempo através da sua oração. Então não desanima. Continua rezando. O grão de mostarda está crescendo. Na hora certa vai aparecer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha só. Não saia desse vídeo sem deixar o seu comentário. Rapidinho você deixa aqui o seu comentário. O que você entendeu desse evangelho. O que Deus falou com você nessa reflexão. Isso é muito importante. Escreve aqui, nem que seja uma linha, três palavras. E deixa também aqui nos comentários o seu pedido de oração. As pessoas, as situações pelas quais você quer que o padre reze. Eu vou rezar com muito gosto. Tá bom? Um abençoado dia para você.